Tá aí, teu café. Obrigado, Tina. Quando você acabar de tomar, bota a caneca na pia. Entende? Onde é que você vai, Tina? Um momento, tua conta. Ah, Tina, o que eu lhe fiz pra você me tratar desse jeito? Ei, Tina! Você viu a Tina aí, Tomé? Acabou de sair. Ué, mas foi pra onde? Ah, eu não sei. Ela não me disse. Vai ver, foi lá na venda da sala, tem que uma perdida. Não fala assim dela, dona generosa. Mas a Tina é uma boa moça. Ah, você deu pra defender ela agora? Eu não tô defendendo ninguém, não, dona generosa. A senhora me desculpe. A Tina ainda vai arranjar sarna pra você coçar. Se a senhora quiser, eu vou atrás dela. Você larga ele de ser bobo. É isso que ela quer? Você não percebeu ainda que ela tá fazendo tudo isso pra bolir com você? O que, dona generosa? Ela não tá mais me ligando. Isso tá doendo, não sei? É. Ora, Tomé, tomei juízo. A Tina vai fazer de tudo pra tentar. Você? O que me importa é ela. Ela que dance pra quem ela quiser dançar. Que faça o que quiser da vida dela. A Tina vai fazer de tudo pra quem ela quiser. Amém. Ela não apareceu para se despedir. Ela nem vai aparecer por aqui, pois o Tobias está lá. A boclinha é muito linda. Como é linda. Tobias, se não fosse você no meu caminho... Na noite do sertão Meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei Olho para o céu Tantas estrelas... Nós somos rainha e rei Azuca, vocês estão me deixando maluco. Completamente maluco. Cadê a Azuca, Dona Vina? Ué, sei lá. Achou que vocês dois estavam passando por aí? Estou caçando ela por tudo quanto é canto e não acho ela. Oi. Ei. Oi fio, não é que você estava? Em lugar nenhum. E eu estava aí no quintal. Eu saí no quintal ainda agora e não vi você? É que eu dei uma saída. E eu voltei ainda agorinha. E eu posso saber onde é que você foi, fia? Eu fui na casa da Dona Noca para me benzer. Eu estava com uma cabeça doendo. Uma lombeira danada. Sei. Quebranto, né Azuca? É, quebranto, mãe. E se a senhora não acredita, vai e pergunte para ela. Hã? Claro que eu acredito. Claro, imagina. Aliás, acho que eu vou fazer um chá de arruda bem forte para você. Não adianta fazer cara feia. Porque você sabe que chá de arruda bem forte é tiro e queda para espantar quebranto, né Azuca? Isso é inveja dessa gente que está vendo nosso casamento chegar, Azuca. Vamo embora. Nossa, mas como um homem apaixonado é besta, meu Deus do céu. Esse menino acredita em tudo, em tudo que ela fala.